As três coisas que eu tinha vergonha de fazer na China, mas consigo largar a vergonha no Brasil. Primeiro, vestir pequeno. Eu nunca veste pequeno na China, porque na China, pequeno é considerado com pouca roupa. A maioria mulheres chinesas usa maior roupa de banho de duas peças na praia ou piscina. Eu me sinto muito vergonha se vestir pequeno em frente de membros da família ou amigos masculinos. Mas no Brasil, como todo mundo veste pequeno, consigo largar a vergonha. Segundo, fazer comportamento íntimo ao público. Quando eu andei em escola em Porto Alegre, eu vi um casal caúcho fazendo pelo francês no ônibus. Mesmo que o motorista fria e de repente eles caíram na escala, eles não param de beijar. Isso me assustei. E depois descobri que no público, beijar, abraçar por muito tempo, sem problema, ninguém se importa. Mas se você fazer isso na China, o espectador chorado vai rolar seus olhos. Ou fazer... Terceiro, dividir a conta exatamente de acordo com o que você pede. Na China, a gente é famosa de roubar a conta. Quer dizer, um paga para todo mundo. E a segunda vez, outra pessoa paga para tudo. Mas no Brasil, o pessoal sempre divide a conta de acordo com o que você pede. Tipo, a gente divide os pratos comuns. E se você pede uma água, você paga a sua parte de água. Você pede vinho, você paga a sua parte de vinho. Mas na China, se a gente divide com tantos detalhes, vai deixar todo mundo envergonhado.